Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Invitatório. Salmo 94. Ao Senhor, Rei dos mártires, vinde, adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos. E prostremos-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, Eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, o Rei dos Mártires, vinde, adoremos. Hoje é dia de São Justino, mártir. Reze comigo a oração completa e coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração pela intercessão de São Justino. Hino Ó mártire de Deus, que seguindo o Filho Divino com amor, venceste o poder inimigo e gozas no céu vencedor. Na graça da tua oração, das culpas apaga o sinal, afasta o desgosto da vida, afasta o contágio do mal. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo nos céus. Dos laços do mundo nos livra, por causa do Filho de Deus. Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao sopro de vida também. Os três com coroa de glória, no céu te singiram. Amém. Salmodia Antífona Como é bom salmodiar em louvor ao Deus Altíssimo. Salmo 91 Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de dez cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estuto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se e os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz dos seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados. Nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, É justo mesmo, Senhor Deus. Meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom salmodear em louvor ao Deus Altíssimo. Antífona Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo coração. O cântico é tirado do livro de Ezequiel, capítulo 36. Haverei de retirar-vos do meio das nações. Haverei de reunir-vos de todos os países. E de volta eu levarei todos vós à vossa terra. Haverei de derramar sobre vós uma água pura. E de vossas imundícias sereis purificados. Sim, sereis purificados de toda a idolatria. Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo coração. Tirarei de vosso peito este coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Haverei de derramar meu Espírito em vós. E farei que caminheis obedecendo a meus preceitos. Que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei. E havereis de habitar aquela terra prometida. Que nos tempos do passado eu doei a vossos pais. E sereis sempre o meu povo. E eu serei o vosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo coração. Antífona. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. Desdobrastes no céu vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. De crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com o dedo de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para deles assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Leitura breve Tirada de 2 Coríntios, capítulo 1 versículos do 3 ao 5 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida em que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Responsório breve O Senhor é a minha força, Ele é o meu canto. O Senhor é a minha força, Ele é o meu canto. E tornou-se para mim o Salvador, Ele é o meu canto. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é a minha força, Ele é o meu canto. Benedictus Antífona Em toda a nossa oferenda, damos louvor ao Criador por seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Divino. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. e para redimir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em toda a nossa oferenda, damos louvor ao Criador, por seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Divino. Preces Minha irmã, minha irmã, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus. Por intercessão de vossos mártires, que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Por intercessão de vossos mártires, que proclamaram a fé derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Por intercessão de vossos mártires, que, carregando a cruz, seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Por intercessão de vossos mártires, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as ciladas da carne e do mundo. Por intercessão de vossos mártires, especialmente São Justino, olhai com bondade para todos os pedidos de oração, descritos aqui nestes comentários. Com vosso sangue, nos remiste, Senhor. Pela intercessão de vossos mártires, fazeis, Jesus, que as orações diárias desta capela virtual cheguem a centenas de milhares de pessoas diariamente. Com vosso sangue, nos remiste, Senhor. Olhai com bondade, Jesus, para cada pessoa que reza essa liturgia sagrada conosco. Com vosso sangue, nos remiste, Senhor. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que deixes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz. Concedem-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, meu irmão, se você deixa o seu like, deixa o seu pedido de oração, se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais amigos católicos passem a fazer a oração oficial da igreja pela manhã ao acordar e à noite, às completas, antes de dormir. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. São Justino, rogai por nós.